Comanda o sexto batalhão de polícia militar, o major que é o PM, Flávio Valdez, assim é o filho, o sexto BPM, o subtenente PM, assim é o meu filho, o subtenente PM, assim é o meu filho, o subtenente PM, assim é o meu filho, o subtenente PM, assim é o meu filho. A terceira companhia independente de policiamento rodoviário, o major que é o PM, Demilson Quirino de Medeiros, a terceira CIPRV, foi criada através do decreto número 31, 158, de 3 de dezembro de 2021, desempenhando suas atribuições nas rodovias do Ceridó-Portiflá. Além de realizar o policiamento ostensivo de trânsito, a terceira CIPRV mantém ativo o projeto de educação trânsito nas escolas, que objetiva formar os motoristas do futuro. Comanda a segunda companhia do batalhão de policiamento ambiental, o capitão que é o PM, Rafael Vitor Tagino de Araújo. O PM foi criado através do decreto número 31.012, de 22 de outubro de 2021, com a missão de atuar de maneira preventiva, como órgão de apoio às ações de defesa e patrimônio ambiental do Estado. Comanda ao despeito localizado, o Major Rafael CPM, Alexandre López de Medeiros. Diretura Operacional do PM, com embarcação, PM-09, PM-22. Major Rafael CPM, Alexandre López de Medeiros. Comanda ao desfile motorizado. Viaturas Operacionais de Raio do Patrulhamento. sự da aboço ao destino liderado do Twitter. estamos no além doеты que,ako, ou para mais daqui. O cubo até nós voltamos ao lance do espectáculo mundial do nosso cartão original do��êRO. A ARZES A ARRES A ARRES Tchau, tchau. Tchau, tchau.